Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo. Espero que você esteja bem. E hoje é o dia dos pais. Hoje é dia 14 de agosto de 2022. Então, eu acordei reflexiva pensando sobre isso. Meu pai faleceu em 2019. E sobre esse falecimento do meu pai, me trouxe muita reflexão sobre a morte. E aí eu descobri uma coisa muito legal, que talvez não tinha tido esse estralo na vida. Porque o meu pai, ele não morreu pra mim. Eu é que morri pro meu pai. Porque o meu pai, ele vive muito forte aqui. Essa data faz a chama aqui no meu coração mostrar como ele tá vivo, né? Como eu tô pensando nele. Já acordei pensando nele. Já dormi pensando nesse dia dos pais, né? Pensando em tudo que ele foi pra mim, em tudo que ele representa. Porque ele não foi, ele ainda é. Eu ainda vivo isso. Eu vivo os ensinamentos que ele me deixou. Eu acho que eu sou uma versão melhorada dele. Porque eu tive a oportunidade de conviver com um homem incrível que foi o meu pai. Então, eu vi todos os acertos e erro dele. E isso me trouxe muita experiência, bagagem de vida. Porque o meu pai era uma pessoa muito intensa, né? E fico até emocionada. Porque, meu... Como a gente só tem... Eu, né? Eu acho que talvez outras pessoas não tenham assim. Mas a gente só tem essa virada de chave. Depois que tem essa ruptura muito forte, né? Que foi o falecimento. Mas o objetivo aqui hoje é celebrar o dia dos pais. É agradecer. Porque eu tive um pai maravilhoso. Tenho muitos ensinamentos dele. Foi sensacional ser a filha dele, né? Nem tudo foi flores. Ok. A vida não é só de flores, né? Mas colocando aqui na balança geral, foi incrível. Então, eu honro. Então, hoje eu queria agradecer ao meu pai. Desejar um feliz dia dos pais pra todos os pais. E, meu... Continue na jornada. Continue sendo presente. Eu fui privilegiada de ter um pai presente. Aprendi muita coisa. E, na balança, o que vale mais é esse relacionamento verdadeiro. Porque esse é um relacionamento verdadeiro e genuíno. Pai e filha. Pai e filho, né? É muito bacana esse relacionamento. Hoje eu vejo meu marido com as minhas filhas. Como é lindo também. de ver quanta coisa acontece, né? E é um marco pra vida, né? Então, parabéns hoje. Feliz dia a todos os pais. Continuem na jornada. Vocês são incríveis e deixam marcas maravilhosas na vida dos seus filhos. Beijão e muita luz pra vocês.